Fala galerinha do meu canal, vídeo novo se iniciando pra vocês, entendeu? Família, eu vou mostrar um presente pra vocês, mano, que eu ganhei, olha isso! As meninas tá tudo aqui ó, na expectativa, entendeu? Dei mostrar pra ela. Não tá na expectativa, Larissa? Não. Mano, já é isso, tá preparada? Eu não. Tá preparado? Pra as meninas, nós temos o primo Virgem também, que eu chamei aqui, entendeu? Pra ver. Tudo bom. A Rafa. Oi gente, tudo bem? E é isso, família, eu vou mostrar pra vocês, cara. Também tô muito ansiosa pra ver o que é, entendeu? Quer ajuda? Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Tá ligado? Hã? Isso aqui é bom. Meu pai trabalha, tá ligado? Tatuagem, papo, tem coisa aí. Você não falou que ia falar pra gente adivinhar o que é? É, o que vocês acham que é? Eu posso ter certeza que eu posso falar aqui. Eu acho que é fácil. Porque minha mãe, ela trabalhava com isso aqui. Com o quê? Com bolo? Com bolo. Com bolo? É. Eu acho que é bolo. Se não for bolo, é sagadinho. Se não for bolo, é sagadinho. Como é que é aqueles caras que dançam pelo lado assim? Porra, ele cabe em mim. Ah, ele vai subir assim do nano daí. Quando abrir assim, ui. O que você acha que é, Rafa? Hum? O que você acha que é? O nano da lua. É o presente que eu peguei, entendeu? Olha, você acha que tem uma coisa dentro. O que você acha que tem daquela caixa? Não faço ideia, é dinheiro. Nossa, é dinheiro? Não, brincadeira. Não, vai, é um presente. Vai. Vou gravar a reação de vocês primeiro, vai. Nossa, mano, tem uma rola aí, velho. Tem duas, tem duas. Vai. Ué, eu sabia. Eita. Olha que lindo, Larissa. Ah, era pra ser emocionante, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, é pra ser emocionante. Calma aí, eu tenho a caneca, mano. Calma aí, deixa eu não fazer... Para do cota ainda, por favor. Calma, calma, eu vou fazer o negócio, Lilia. Caraca, eu tenho coração. Calma, eu vou fazer direito. Não, não vai botar isso, mano. Deixa eu ver a caneca, mano. Sai, 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 sai. Nossa, gente, o que será que tem aqui? Nossa, o primo é cuzão, mano. Nossa, eu acho que é um bolo. Uuuuh, bolo. Mano, tá cheiroso, primo. Vai, né, mano? Você tem neném? É claro. Olha que lindo, Larissa. Olha aqui, vou dar uma dica aqui, ó. Agora tem uma caneca, mano. Pega a visão aqui, ó. Você, homem, não gasta dinheiro com perfume. Compre bolo. Não. Gente, cheirinho. Compre bolo. Não, gente, cheirinho. Cheirinho de neném. Que cheirinho de neném, mano? É bom, eu tô falando. Nunca mais eu compro perfume caro. Onde é que você vai? Dormir. Pode dormir comigo. Eu acho que você não tava gostando, eu queria provar, Jane. Minha tatuagem tá ardendo. É, mas eu tô pegando a sua mão, né? Você raspou a blusa áspera. Ah, desculpa. Quer que eu passe um creminho, pai? Não, não, já passei, ó, tá. Você gira a família nova tatuagem de frio. E aí, aqui vai ter a cor. Sabe por quê? É mentira. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só, tem tudo uma lógica. Quem? Porque aqui eu morri. Aqui você morreu. É. E essa aqui é pra quê? Essa aqui eu sou morto. Você tá mexendo de novo. Não. Prima, você tá caindo no golpe de novo, velho. Que golpe de quem? Agora ela fodeu toda a tatuagem. Ih, no meu, tu não vai cair, não? Oi. Eu apoio. Oi. Você apoia o quê, parceiro? Você apoia o quê? A Rafa apoia nós dois. A Rafa apoia sabe o quê? Você saiu. Olha, me respeita. Vocês viram isso? Em vídeo, hein? Em vídeo. Não precisa cortar não, viu? Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar, entendeu? Você apoia o seu dedo. Primo. O que significa isso aqui? Primo, por isso que tu não me quer, cara. É por isso. Você tá indo pegar os raparigas na rua. O que é isso? Deixa eu ver. Meu Deus, primo. O que é isso? É o chupão, é? Não. É o quê? O que é isso? Achei morrida. Eu tô achando que é uma chupão. Acho que é morrida. Eu acho que é uma barata. É uma barata. Vocês estão comendo. Não. Vocês estão comendo. Vamos ver o que eu tô dando a Larissa. Larissa. Tá batendo a manifestação de mosquito aqui, galera. Cara, tem vocês que é muito engraçado. Tá tipo... Tá valendo ali, ó. Mó fofo. Sabe quem te deu? Eu também tô valendo. Quem? Camila Freira. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Será que eu mostro já? Mostro, né? Eu não comi nada. Tem mais ainda, eu acho. Não, aqui agora. Eu vou mostrar. Família. Olha isso, mano. Olha isso. Minha trava mandou pra mim. Mano, que lindo, velho. Que lindo. O que? Chaine, tem água com a cara na foto. Meu Deus, o que será? Uma rola. Eu não perdi essa gente que ele tinha saído. Rafa, eu falei que eu tava assustada. Hoje, me caiguei, mano. Vocês pegaram o meu chocolate por isso que vocês falaram isso? Infestação de mosquito. É que a Rafa te assustou mesmo. Mano, de volta aqui, ó. Por que vocês estão dando risada? Mano, vocês estão roubando o meu chocolate, velho. Olha aí, eu não peguei nada, tá louca? Eu tô no violete. Não, primo, é o mais gostoso. Vida, vida, vida. Primo, aí, mano. Ah, ó, família. Vocês estão vendo, né? Trampa da Jai. Trampa da Jai. Mano, para com isso, primo. Eu nem pra comer, ele tá na dieta, mano. Fala na dieta. Ele tá fechado as guias desse. Vocês não podem comer também. Tá na dieta, primo? Primo. Deus conhece. Primo, sai embora. Vai pra onde que eu vou fazer o chocolate? Deixa aí que eu vou fazer uma foto. Como é o barulhinho que você fez aquela hora? Ponto, 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 ponto. Faz alto, pô. Igual você fez no vídeo. É porque tem de dormir. Tem gente de dormir. Tem, tem sim. Quem? O José. Quem é o José? Aquele pegou no seu pé. E aí, ó, primo, você é frieza, meu mano. Quer, Rafa, chocolate? Não, obrigada. Eu quero por ela. Eu quero por ela. Para, mano. Eu vou gravar, porra. Eu quero ser feliz. Peraí, mano, que eu tô gravando ainda, entendeu? Esse aqui eu sou de ser um pouco. Ó, todo mundo comendo chocolate, entendeu? Tá feliz? Tá feliz, Larissa? O quarto só. Eu comendo aqui, mano. Muito obrigada, meu fã clube. Cara, que lindo, mano. Eu não esperava. O fã clube é a rajai. Passou fogo pra mim, mano. Nem comendo comendo. Olha isso, mano. Que carinho, velho. Muito fofo. Gostinho, amei. Por que não? Você pode pegar três ou você pode pegar um? Olha isso. Vou pegar. Mano, olha o que você tá comendo. A Joyce também comendo. A Joyce comendo um. Eu comendo. Corra, mano. Fria. A gente comendo, eu comendo. Eu comendo. Fria. Tchau, família. Vou levar pra casa. Olha aqui nos meus olhos. Entendeu? Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Estão pegando todos os meus chocolates, família. Vocês estão vendo? É muito bom. Um brisinho. É frio. E aí, meu mano. Como tá? Gostou do molhinho? Nossa. Olha. Olha, ele limpou. Tá bom. Caralho, muito bom esse bolo, mano. O Tropa tá de parabéns. Pode mandar quando quiser, entendeu? É, gente. Mano, muito obrigada, família. De verdade. Tô muito grata. Muito grata mesmo por ter pessoas que gostam de mim. Por saber que tem pessoas que se motivam, se inspiram, sabe? Vendo meus vídeos e vendo que eu consigo passar isso pra vocês. É muito gratificante pra mim, entendeu? Que sopinha. E eu quero agradecer a cada um de vocês, mano, que me acompanha, que tão junto comigo em tudo, entendeu? E vou deixar o arroba aqui desse Instagram, que é Tropa da Jai, pela Camila que me mandou. Ela é uma fã. Ela tem esse fã clube, o Tropa da Jai. E... Raparigos da Jai também. E é isso. Então fica aí minha gratificação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Um beijo. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta bastante, tá bom?